Que alegria, povo de Deus, poder estar aqui com você no nosso último episódio da nossa série Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Natan e é com muita alegria que eu preguei essa série para você. Eu queria dizer que essa série tem mexido muito com o nosso coração, nós estamos sendo completamente impactados com o poder dessa mensagem e eu tenho certeza que você já foi abençoado por ela. Se você caiu aqui agora de paraquedas, está tudo bem, você pode assistir também os outros vídeos da série, são só três episódios, esse é o último episódio, Antes Tarde do que Nunca. E antes tarde do que nunca, você precisa viver um 21 Atômico. Você precisa viver algo novo no seu 2021 e eu quero agora liberar algo sobre a sua vida. Eu queria já pedir para você, se inscreve aqui no canal da Colo de Deus, se você pode, curte esse vídeo agora no início e por favor, se essa mensagem tocar o seu coração, eu quero que você compartilhe ela nos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, aonde você quiser, para que o nome de Jesus vá às nações. O Beato Paulo VI dizia, quem coopera evangelizando, ajudando o evangelizador, ganha também méritos de pregador, de evangelizador. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim, Veio a minha palavra do Senhor, antes que te formasse no seio da tua mãe, eu te conhecia. Antes de sair-des do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Respondi, ah Senhor, eu não sei falar, sou apenas um menino. O Senhor me respondeu, não diga, sou apenas um menino, pois irás a todos que eu te enviar e dirás tudo o que eu te disser. Não tenha medo deles, pois eu estou contigo para livrar-te. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem que eu li para você, provavelmente você já deve ter escutado na sua vida, mas calma que eu vou chegar nela. Nós vivemos hoje em dia, num mundo que é completamente inferiorizado. Nós encontramos nos lugares que nós vamos em missão, nós encontramos nas redes sociais, nós encontramos dentro da nossa casa, na vida comum, nós encontramos no nosso trabalho, na nossa faculdade, pessoas que às vezes vivem um grande complexo de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim, parece que tudo na minha vida dá errado. Você já encontrou uma pessoa assim? Talvez você que está assistindo é uma pessoa como essa. Mas eu quero dizer para você uma coisa, por que desprezar a si mesmo, se aquele que te criou não te despreza? Por que você se inferioriza, se aquele que te criou, ele coloca você no seu lugar? Preste atenção numa coisa, existe no alto do céu, eu estou aqui numa visão espiritual com você, uma grande mesa, com muitos assentos. E cada assento é singular, é único, específico. E sabe qual é o detalhe? É que na mesa do Senhor, e nos assentos preparados por Ele, existe um que tem o teu nome, a tua forma, o teu jeito e como você é. Aquele lugar na mesa do Rei é seu e ninguém pode sentar, ninguém pode ocupar. Qualquer um que tentasse sentar no seu lugar, Deus iria dizer, se levanta, você também tem o seu. Mas aqui é um lugar que eu guardei para aquela pessoa, eu guardei para o Natan. Qual é o seu nome? Deus, Ele guardou um lugar separado para você. Nos dias de hoje, por conta de uma grande massa de bullying social, até mesmo hoje em dia pessoas que vivem a sua vida, às vezes nas redes sociais, e às vezes são, como diz o novo termo aí do marketing e das redes sociais, cancelados, essas pessoas às vezes se sentem inferiorizadas. Essas pessoas se sentem às vezes piores do que tudo e todos. Por quê? Porque infelizmente, elas ainda não sabem que existe um assento preparado para elas. E esse assento é mais do que um assento físico, eu disse para você que se tratava de uma visão, esse assento significa que Deus, Ele liberou uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra é a palavra de Jeremias, que eu acabei de ler para você. E o mais interessante é que, pera, Deus Ele não te chamou agora, Ele não está te chamando hoje com essa pregação, não. Deus Ele não está dizendo assim, olha, eu vi você, eu enxerguei algumas qualidades e é por isso que eu vou te escolher. Não. Deus não olhou para você e falou assim, nossa, até que Ele é bonitinho. E não foi por isso que Ele te escolheu, por causa da sua beleza. Não. Não foi por causa das faculdades que você fez, do curso técnico. Eu, por exemplo, fiz informática, digitação, montagem e manutenção, rede de computação, logística portuária, gestão em petróleo e gás, qualidade no atendimento ao cliente com técnicas de vendas. Você está vendo o tanto de curso que eu fiz? Deus não me escolheu por isso. Deus não me escolheu porque eu falo bem, porque eu tenho retórica, oratória ou qualquer outra coisa. Deus me chamou. Por quê? Antes que eu nascesse, Ele acreditava em mim. Para você viver um 2021 atômico, antes tarde do que nunca. Você precisa acreditar em você. Porque antes que você nascesse, Deus já havia acreditado. A mensagem de Jeremias e o chamado dele, não está ali quando ele tem 13 anos de idade, e Deus fala, levanta de onde você está, e vai aonde eu te enviar. Não. O chamado de Jeremias é Deus quem testifica. É desde antes do ventre. Antes que fosses formado no seio da tua mãe, eu já te havia consagrado profeta das nações. Atenção. Deus tem um propósito reservado para 2020. Mas o chamado... Até engasguei aqui, vamos lá. Mas o chamado para o propósito ser cumprido, ele foi feito antes do nascimento. Deus, ele acredita em você. Você não precisa se sentir inferiorizado. Você não precisa se sentir o pior daquele saco de laranja, a laranja podre, que apodrece os outros. Não. Você pode se sentir escolhido pelo rei. Você também não é melhor do que ninguém. Mas você foi escolhido unicamente. Porque Deus, ele escolheu cada um de nós de forma singular. Essa série antes tarde do que nunca, é para movimentar o teu coração. Para eu dizer para você o seguinte, Ei, 2021 está chegando. E o que você vai fazer esse ano, para que o chamado que foi feito antes de você nascer, seja cumprido no seu propósito em 2021? O chamado é antes do nascimento. Mas o propósito é algo que Deus está reservando para você temporalmente. O propósito é aquilo que você vai empregar em 2021. Talvez você vai começar uma faculdade. Talvez você vai começar um grupo de jovens. Talvez você vai começar a evangelizar na rua. Talvez você vai ser levantado como um João Batista desse tempo. Talvez você vai ser levantado como um Jeremias. Como um Moisés para libertar alguém que está na escravidão do pecado. Eu não sei para que Deus vai fazer, para que Deus sente chamado em 2021. Mas eu tenho certeza que Ele vai fazer o seu 2021. Se você acreditar no chamado que você tem. Se você acreditar no propósito que Ele fez para você. Que Ele vai fazer o seu 2021 ser um 2021 atômico. Ser uma transformação. Uma bomba espiritual. Porque Deus Ele quer fazer você ser uma verdadeira bomba. Natão, que é uma bomba atômica. Eu não sei se você sabe da história da bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Você pode pesquisar na internet como que isso acontece fisicamente falando. Mas meu irmão, eu quero dizer para você que quando uma bomba atômica explode. Ela pelo menos num raio de 3 quilômetros. Mata todas as pessoas pulverizadas. Instantaneamente. Vira pó. A única coisa que sobra das pessoas é a sombra delas. Se por exemplo eu estava aqui perto dessa parede que estou. E uma bomba atômica explodisse aqui agora. Eu viraria pó. E a única coisa que ficaria era o meu rastro. Era uma sombra de poeira. É assim que nós temos que ser. Aonde nós chegarmos no ano que vem. Tudo a nossa volta vai ser pulverizado. Mas é claro que no bom sentido da palavra. Mas o maior detalhe da bomba atômica não é o efeito explosivo que ela causa. Até porque comparado a outras bombas maiores. O efeito de 3 quilômetros de explosão não é considerado tão grande. Mas o problema é o estrago que ela faz depois. Uma bomba atômica quando explode. Por mais que ela tenha aos nossos olhos uma capacidade de explosão grandiosa. Preste atenção. O que ela faz. A cerca de quilômetros depois dos 3. É muito superior. Uma bomba atômica ela tem uma quantidade radioativa muito grande. E essa radiação pode chegar até a 30 quilômetros de distância. As pessoas que moram em povoados vizinhos. As pessoas que moram em cidades próximas. Ao local da explosão. Que não sofreram danos explosivos de fogo e tudo mais. Elas sofrem os efeitos da radiação. E elas vão morrer. Como aconteceu com o povo de Hiroshima e Nagasaki. Nos seus 3 primeiros anos após a explosão. Porque a radiação de uma bomba atômica. Ela explode. Ela vai contaminando. Ei! Antestade do que nunca. 2021. Você vai ser como uma bomba atômica. Quem estiver perto vai ser completamente transformado. E quem estiver longe. Ainda que você não esteja vendo. Vai ser contaminado. Contaminado com o seu propósito. Contaminado com o seu chamado. É na sua faculdade. É ali que Deus vai te usar. É no seu trabalho. É ali que Deus vai te usar. É na sua casa. É ali que Deus vai te usar. E assim você vai contaminando. Contaminando. E claro. Contaminar aqui é no bom sentido. E você vai contaminando. E você vai fazendo com que as pessoas. A sua volta. Olhem para você e falem assim. Eu não sei o que você trouxe. Mas desde que você chegou. Eu não consigo mais ser a mesma pessoa. É o que Jesus fazia quando encontrava. Por exemplo Levi. Depois de ver ele na coletoria de impostos. E ver que ele estava ali cobrando impostos das pessoas. E roubando do povo. Usufruindo deles. De forma usurpadora. Mas Jesus chegando. Ele dá uma palavra. Vem e me segue. Ele abandona tudo. E começa a seguir. É a mesma coisa que acontece com o Zaqueu. Quando Jesus se aproxima. Ele está em cima da árvore. Ele desce. E Jesus fala. Eu vou hoje dormir na tua casa. E Zaqueu então. A partir de hoje. Eu não roubo mais ninguém. Eu todos que eu roubei. Vou restituir quatro vezes. O que eu tinha roubado. Porque agora a salvação de fato. Entrou na minha casa. O seu propósito. Para 2021. Ele só vai acontecer. Se você tomar posse do seu chamado. De antes do nascimento. Tem gente me ouvindo aqui. Que tem chamado para ser padre. Tem gente me ouvindo aqui. Que tem chamado a ser religiosa. Missionária. Médico. Professora. Pedagoga. É a mesma coisa. Mas presta atenção. Você tem que. Ir. Cumprir o seu chamado. Cumprir o seu propósito. Para que o seu 2021. Seja atômico. Você precisa ter como modelo. Claro. Jesus Cristo. Mas precisa também. Ter no seu coração. De que nós. Enquanto católicos. Temos modelos. Por que que essa parede aqui. Está cheia de homens e mulheres. Santificados. Canonizados pela igreja. Sabe por quê? Porque esses aqui. Entenderam o chamado. Desde antes do nascimento. E por terem. Entendido o chamado. Resolveram. Fazer valer o seu propósito. Foi assim que aconteceu. Na vida de todos eles. Talvez você pense assim. Mas eu sou limitado. Está aparecendo Santa Terezinha aqui Aldo. Sabe Santa Terezinha. Alguns diziam. Ela está limitada. Está dentro do Carmelo. Não pode fazer missões. E o Papa Paulo VI. Dizia sobre ela. Santa Terezinha. Dentro do Carmelo. É padroeira das missões. Porque no mundo espiritual. Nós não nos limitamos. A quatro paredes. É igual a bomba atômica. Por mais que é só três quilômetros de explosão. A contaminação que ela causa a longo prazo. E aos redores. É muito maior. Santa Terezinha. Ela foi mais missionária. E ganhou mais almas. De dentro do Carmelo. Que São Francisco Xavier. Que andou três vezes. Para dar voltas ao mundo. Os historiadores dizem que ele andou tanto. Que dava para dar três voltas ao mundo. Paulo VI. Dizia que ela salvou mais almas do que ele. Porque não se limita. São os dois padroeiros das missões. Santa Terezinha e São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. Pregador. Batizador. Que leu o Evangelho das Nações. A Índia. A Ásia. Batizou mais de dez mil pessoas. Ressuscitou vinte e oito pessoas. Vinte e oito mortos. O Papa Paulo VI. Você disse que ela salvou mais almas. Você não está limitado. Ah Natal. Mas a minha paróquia é ruim. Você não está limitado. Ah, mas o meu padre não dá oportunidade. Você não está limitado ao seu padre. Ah, mas o meu grupo de oração me chama para pregar. Você não está limitado por conta de um coordenador que não te deu oportunidade. Prega com a tua vida. Prega com o teu testemunho. Seja uma bomba atômica onde você estiver. Uma bomba espiritual. Porque do mesmo jeito que esses santos que estão aqui atrás de mim. Conseguiram, nós conseguiremos. Porque Santo Agostinho dizia. O que eles conseguiram que eu também não consigo. Não dê desculpas mais. Antestade do que nunca. Tome uma decisão hoje. De viver um vinte e um atômico. Para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Antestade do que nunca. Assuma o seu chamado de antes do nascimento. E cumpra o seu propósito. Aquilo que Deus tem suscitado no seu coração. Antestade do que nunca. Tira a sua bunda do sofá. Porque Deus quer te enviar as nações. Mas Ele não pode enviar preguiçoso. Antestade do que nunca. Deus está te chamando. Ei, sai do seu lugar Jeremias. Vai para onde eu vou te enviar. Porque eu quero te usar para converter as nações. Antestade do que nunca. Faz um vocacional. Entra para uma comunidade. Consagre a sua vida. Eu não deixei você no mundo para que você usasse dele. Mas que você convertesse o mundo. Porque você é peregrino nessa terra. E o seu lugar é o céu. Antestade do que nunca. Tome uma decisão de viver a santidade. Abandone o pecado. Deus Ele tem uma vida santa para você. E a santidade está em alinhamento com a felicidade. Antestade do que nunca. Nunca faça alguma coisa. Porque senão vai chegar em 2021 e vai ter outra doença. E você vai dizer a culpa foi da quarentena. Quando na verdade a culpa foi sua. Porque você decidiu sentar enquanto muitos estavam perecendo, morrendo e se perdendo. Antes, tarde do que nunca. Faz alguma coisa. Porque se você não fizer, ninguém pode fazer por você. Cara, se essa série abençoou o seu coração. Se ela mexeu com você. Eu só te peço uma coisa agora. Compartilha esse vídeo. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam viver um 2021 diferente. Um 2021 atômico. Mas elas não vão viver. Se elas não tomarem posse. Daquilo que Deus tem para elas. Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal da Colo de Deus. No nosso canal. E eu tenho certeza que esse canal aqui vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Viva Nossa Senhora. Não se esqueça que você tem uma mãe. E que você não está sozinho. Tristes são aqueles que acham que vão conseguir sem uma mãe. Uma criança é necessitada. Seja uma criança. Porque Jesus disse. São as crianças que vão herdar o reino dos céus. Você não é órfão. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você. Amém. Amém. Amém.